Olá, bem-vindos ao canal Vida Revista. Nós estamos assim assistindo um espetáculo estarrecedor desde que começaram a ser publicadas os vazamentos obtidos pelo site The Intercept Brasil e que também está sendo compartilhado com a Folha de São Paulo, com a revista Veja e com o jornalista Reinaldo de Azevedo. A primeira coisa que a gente observa é que aqueles que defendem o Moro e a Lava Jato fazem questão de fingir que o conteúdo dos vazamentos não tem importância. O problema é que eles foram obtidos de forma ilegal. De fato, foi uma ilegalidade. Os supostos hackers estão presos e está em sequência uma investigação pela Polícia Federal. Bom, mas acontece que se foi obtido de forma ilegal, as pessoas que cometeram a ilegalidade, no caso os supostos hackers, devem ser punidos, etc., isso não tenha dúvida. Contudo, o jornalista que publicou, de boa fé, não pagou, pelo que tudo indica, as investigações, não estimulou, ele nem conhecia, foi uma pessoa que o indicou para a fonte. Até agora, o que se apurou é mais ou menos isso. Então, ele não cometeu crime nenhum. E ele tinha, como jornalista, que publicar essas informações, que são de interesse público, de extrema relevância para o interesse público. E a gente observa nessas gravações que a influência do ministro Sérgio Moro nas investigações da Lava Jato foi absurda. Um juiz não pode fazer isso. É proibido pela lei, pelo Código de Processamento Civil, Código da Magistratura, etc., etc. E as pessoas, essa parcela que só pensa em defender a Lava Jato, e acham que estão defendendo a Lava Jato, mas não estão, estão defendendo o arbítrio, o desrespeito à lei, o desrespeito à Constituição. Essas pessoas que pensam que estão defendendo a Lava Jato, não ficam indignadas ao ver que o ministro extrapolou, o que, no caso, quando ele era juiz, extrapolou as suas funções, o seu poder de juiz ao se miscluir na investigação e na preparação da peça acusatória. Bom, é preciso frisar que ninguém defende bandido, que ninguém é contra o combate à corrupção. Todos somos, não acredito que, exceto os bandidos, mas todos somos favoráveis a que a corrupção seja combatida, que os corruptos sejam presos e devidamente processados, e devidamente punidos. Isso não tenha dúvida, ninguém é contra. Mas, você, sob o pretexto de combater a corrupção, você desrespeitar a lei, não tem sentido, porque você está, talvez, resolvendo um problema, mas criando outro. Não existe combate ao crime fora da lei. Senão, isso aqui vira uma barbárie. Aliás, o Brasil, no momento, está vivendo uma divisão entre a civilização e a barbárie. Quando os supostos hackers foram presos, etc. e tal, a Polícia Federal está fazendo a investigação e o ministro Sérgio Moro está interferindo na investigação, que é sigilosa. Inclusive, chegou a fazer ligações para as pessoas que, supostamente, foram também hackeadas, para avisá-las de que elas foram hackeadas, mas que as provas vão ser destruídas. Ou seja, ele está belirando, quer dizer, ele, como ministro da Justiça, primeiro não deveria estar interferindo numa investigação da Polícia Federal, que tem autonomia para isso, e muito menos prometendo a um e outro que provas vão ser destruídas. Isso é uma loucura. E como se não bastasse, ontem editou uma portaria normatizando a expulsão sumária de estrangeiros que preencherem determinados quesitos. E o direito de defesa? O contraditório? O devido processo legal? Como fica? Simplesmente uma pessoa decide, não, fulano tem que ser expulso e pronto. O ministro realmente perdeu o sentido das coisas. Ele exorbe toda a sua autoridade ao interferir na investigação, ao publicar coisas, tornar públicas certas informações que são de uma investigação sigilosa, e essa história de avisar os outros que foram hackeados, mas que as provas vão ser destruídas, cheira ou a tentativa de criar uma rede de apoio, de solidariedade a ele, e mostrar serviço, dizer, olha, você me deve, que eu vou destruir as provas. Ou está ameaçando as pessoas, inclusive dizendo que agora ele tem as informações, mas ele vai destruir, ele é bom. Pelo que eu sei, provas só podem ser destruídas depois de periciadas e depois do trânsito em julgado. E não o ministro da justiça mandar a Polícia Federal destruir provas. Essa coisa está beirando o arbítrio. Outra coisa que é importante dizer, a Lava Jato, ninguém é contra o sentido da Lava Jato de combater o crime, de combater a corrupção. Mas a forma com que a Lava Jato fez o combate à corrupção aqui no Brasil foi desastrosa. Desastrosa. Ao contrário de outros lugares civilizados do mundo, as pessoas são punidas. Os diretores, os presidentes, os proprietários, enfim. As pessoas são punidas, mas as empresas não. As empresas são preservadas. E aqui destruiu-se as empresas. Estima-se que mais de 300 mil empregos foram perdidos por causa da ação da Lava Jato. A construção civil no Brasil, que era de alta tecnologia e de alcance internacional, praticamente foi destruída. Basta ver essas empresas que foram investigadas e estão todas em recuperação judicial à beira da falência. Isso não é combate à corrupção. Isso é combate à empresa nacional. Outra coisa também é que essas gravações demonstram que o procurador Deltan Dallagnol vinha fazendo essas palestras e cobrando 33, 30 mil, 33 mil, por aí. Por palestra. Coisa que é vedada ao funcionário público, ainda mais do nível de um procurador. Ele pode dar aulas, mas não palestras, não outro tipo de apresentação. E vamos e venhamos que uma aula de 33 mil reais é uma senhora aula, hein? Uma coisa impressionante. E ontem, no seu programa de rádio, o É da Coisa, o jornalista Reinaldo de Azevedo apresentou um outro vazamento no qual fica claro e, inclusive, já foi confirmado pelo próprio Deltan que ele participou, assim como o ministro do Supremo, Luiz Fux, de uma reunião secreta com banqueiros internacionais que tem bancos aqui no Brasil e isso é outra irregularidade, isso até cheira a... sugere até alguma coisa criminosa que teria que ser investigada se fosse um país sério. Como que um ministro do Supremo e depois um procurador que está coordenando a Lava Jato vai a uma reunião secreta com banqueiros fazer o quê? Fornecer informações privilegiadas e o assunto da reunião qual que era? As eleições? Ou seja, os banqueiros queriam saber o que que as investigações da Lava Jato iriam influenciar nas eleições para poderem fazer os seus investimentos e o seu posicionamento de mercado em relação às as eleições. Isso é vedado. Ele é um funcionário de Estado? O ministro Fux é um funcionário do Estado. Não pode ir ali numa reunião privada e secreta para conversar sobre assuntos de Estado levar informações de dentro de uma investigação que está sendo feita. Mas eu volto a dizer que em qualquer país civilizado do mundo os dois no mínimo no mínimo teriam sido afastados de suas funções para que investigações fossem realizadas. Não! Ao contrário o ministro continua interferindo na investigação da Polícia Federal em que ele é parte e tudo bem é vida que segue nesse país e ninguém fica bom tem protestos até de outros ministros do Supremo tudo bem mas não vejo parece que está todo mundo acuado está todo mundo com o rabo preso e isso está dando margem para que o ministro abuse de seu poder bom por fim para fechar com chave de ouro esse comentário vamos ao presidente Jair Bolsonaro que infelizmente não consegue ficar com a sua boca fechada e ele fala que talvez o jornalista Glenn Greenwald pegue cana no Brasil pegar cana por que presidente o que ele fez de errado ele fez nada de errado ele fez o trabalho dele de jornalista que inclusive está protegido na constituição ou vão rasgar a constituição mais uma vez e prender quem divulgou algo de interesse público e ainda fez um comentário horrível horrível sobre o fato dele ser casado e ter filhos adotados no Brasil que é balandragem isso é coisa que se diga senhor presidente tenha santa dó vivemos dias terríveis e volto a repetir a divisão do Brasil atualmente é entre a civilização e a barbárie vamos torcer para a civilização vencer obrigado e até a próxima e até a próxima Obrigado.